Porto Alegre é uma cidade que tem alta incidência de HIV AIDS, sífilis, tuberculose e alta taxa de transmissão vertical do HIV. Para enfrentar essa situação, esse cenário epidemiológico, nós unimos a vigilância que tinha essa informação, a gestão que está com o ouvido e agir junto com a gente, a rede de atenção básica, os hospitais, todo mundo. A gente criou o Comitê da Transmissão Vertical do HIV, sífilis congênita, onde a gente discute um caso concreto, onde houve a transmissão vertical, tanto do HIV como a sífilis, onde tem risco de haver essa transmissão vertical. Então, esses casos são vistos pela vigilância, levados nessa reunião mensal que a gente tem, e todos os atores que fazem assistência desse caso, discutem esse caso. O que eu preciso fazer, o que tu vai fazer, e qual o problema que a gente está tendo em caso, por exemplo, de fluxo de assistência, de alguns exames que possam estar faltando, algum problema de acesso. Então, com isso a gente está tentando mudar a realidade da cidade de Porto Alegre. Porque hoje em dia, a gente sabe que ninguém trabalha sozinho, a vigilância sozinha não trabalha, a assistência sozinha não trabalha. A gente estava em 2010, com 6%, a gente está em 3% de transmissão vertical do HIV. Então, a gente tinha 27 crianças que se contaminavam há anos, a gente está com 13. Agora, em relação à sífilis congênita, a gente ainda vai aumentar um pouco os casos. Por quê? Porque a gente começou a testar muito no caso de aborto. Então, a gente vai aumentar, porque o aborto estava muito esquecido na sífilis, e a gente, com o teste rápido, vai aumentar um pouquinho. O comitê, nesse momento, está focando muito na questão do homem no pré-natal. A gente tem um estudo TRIPAI, que mostrou que muitos homens HIV positivos têm mulheres negativas, e eles se contaminam nesse momento da gestação. E muitos casos de sífilis congênita, que 50% são porque o homem não se tratou.